Olá, curiosos! Recentemente, o autor da série Mad Men apresentou seu novo projeto, chamado Os Romanovs. Essa é a próxima produção de Matthew Weiner. Ela fala sobre os descendentes dessa lendária família russa que, apesar do passar dos anos, não deixa de despertar muita curiosidade. Como eles morreram? Alguém sobreviveu ao assassinato? Quem deveria herdar a enorme fortuna deixada para trás? Meu nome é Marília e continuem com a gente para entender essa história dos Romanovs, que continua a ser um dos maiores enigmas contemporâneos. A dinastia governou a Rússia desde 1613 e um dos mais famosos Romanovs foi Nicolau II da Rússia, que se tornou imperador em maio de 1896. Ele foi considerado um político conservador e seu governo era uma autocracia tradicional. Nicolau II e a esposa, Alexandra, tiveram quatro filhas e um filho. Todas as crianças sofriam de hemofilia, um distúrbio que impede a coagulação sanguínea. Para combater a doença do herdeiro ao trono, Alexei Nikolevich, foi chamado Grigori Rasputin, que muito rapidamente ganhou a confiança dos membros da dinastia, especialmente a czarina Alessandra. Porém, ao longo do tempo, o descontentamento das pessoas com o czar foi crescendo devido à péssima situação econômica do país. A pressão popular e os planos do czar de introduzir uma monarquia absoluta levaram à eclosão da Revolução. Essa foi a chamada Revolução de Fevereiro, a responsável por levar ao fim a monarquia na Rússia. Após abdicar ao trono, o czar Nicolau II e a sua família foram para a prisão domiciliar em Ekaterimburgo. Em 16 de julho de 1918, sob o comando de Lenin, foi emitida uma permissão para assassinar o monarca e sua família. À noite, os Romanov, seu médico e os três servos foram acordados, levados para o porão e executados. Os corpos foram levados até a floresta, cortados em pedaços, dissolvidos em ácido sulfúrico e jogados nos eixos inativos da mina de ferro. E aqui começam as hipóteses. Os historiadores acreditam que a Kizarina e suas filhas tinham pedras escondidas em seus espartilhos, que funcionavam como coletes à prova de balas. E embora tenha sido decidido exterminar a todos com armas, há suspeita de que uma das filhas, Anastasia, conseguiu se salvar. Oficialmente, o poderio Belchevique proibia que se falasse sobre a família Kizarista e emitiu uma declaração oficial de que, mesmo após a execução, a família fosse levada a um local seguro, uma versão que foi mantida pelos próximos oito anos. Suposições e desinformação estimularam a imaginação das pessoas. O desejo de ter a enorme fortuna Romanov fez com que supostos herdeiros surgissem de tempos em tempos. Na Rússia Bolchevique, essa afirmação levava à pena de morte. Mas, frente ao dinheiro, muitas pessoas ficaram valentes, tanto lá quanto no mundo inteiro. Até hoje, em várias partes do mundo, apareceram aproximadamente 80 mulheres que se dizem Anastasia. Uma das usurpadoras mais famosas foi Anna Anderson. Ela chegou a ser resgatada por agentes policiais em Berlim e, após vários meses de tratamento, revelou que era uma filha sobrevivente do Kizar, Nicolau II. Ela conhecia detalhes e costumes das vidas dos Romanoves. A família restante da princesa, que não conseguia indicar claramente se era uma fraude, chegou até a Alemanha. E eles confirmaram que essa mulher, Anna Anderson, se parecia fisicamente com Anastasia. Mas ela morreu em 1984 e lutou até o dia de sua morte pela fortuna da família. A família do Kizar, que sobreviveu ao crime, incluindo a mãe e os irmãos, se dispersou pelo mundo. Muitos deles foram viver em Paris, onde as princesas russas fundaram pelo menos 27 boutiques de moda para sustentar financeiramente seus maridos. Hoje, a família Romanov tem mais de 40 membros que vivem principalmente fora da Rússia. Mas ainda surgem falsos herdeiros por aí que ainda querem viver no tempo da monarquia e não aceitaram um destino. E vocês, curiosos? Deixem aqui embaixo se vocês também são Romanoves e também merecem essa herança. Também não se esqueça de conferir o vídeo do Fred Mercury, por que ele deixou toda a sua fortuna para uma mulher e os excessos do príncipe Charles poucos dias depois do seu 70º aniversário. Até a próxima, curiosos!